Música Música Mesmo sabendo que já não é nós minha Seu outro outro já me deixou agora Música Música Vai pra casa grande, chama a bola, meu bebê Música 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 Interesseira, ficou comigo pra mim ver o que eu tinha Maravilhete, morria e morria Dividou o buraco de cavalé Cavalão Interesseira, ficou comigo pra mim ver o que eu tinha Música Mesmo sabendo que já não é nós minha Seu outro outro já me deixou agora Música 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 Volta a casa, venda Que eu não quero mais saber de você Volta a casa, venda Volta a casa, venda Volta a casa, venda Que eu não quero mais viver com você Interessei lá, ficou comigo pra vender o que eu tinha